Fala, players! Aqui é o Thiago Messi. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar um treinamento físico e técnico para zagueiros. Na primeira parte do nosso treinamento para zagueiro, a gente vai fazer um movimento de W, com frente e costa. Um movimento muito comum para quem é marcador, de acompanhar o atacante, o ponta, o meia. Então nesse exercício você vai para frente, volta de costa, vai para frente novamente, volta de costa e vai para frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nosso segundo exercício, a gente vai fazer um frente e costas, só que agora com cabeceio. Um exercício de propriocepção. Você pode fazer com bola ou sem bola. O importante é você caprichar na sua coordenação motora e na qualidade do exercício. Quando você for para frente, você vai fazer um movimento como se fosse cabecear, só que parado. E quando você chegar no cone de trás, você vai dar o salto como se fosse cabecear no alto. Música Agora nós chegamos na segunda parte do nosso treinamento para zagueiro, onde a gente vai treinar a marcação em si. No nosso próximo exercício, a gente vai tocar a bola na parede e quando ela voltar para a gente, a gente vai cercando ela como se a gente estivesse marcando o nosso adversário. Lembrar sempre de dobrar os joelhos e dobrar o quadril para se colocar na posição mais baixa, mais característica de um marcador. Música 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 Nosso próximo exercício, a gente vai fazer a antecipação. Novamente a gente vai trabalhar com a parede, só que dessa vez a gente vai tocar na parede e já vai se deslocar para antecipar. Fazendo com que o nosso cone fosse o jogador adversário e a gente antecipasse a bola dele. Música 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 Agora nosso último exercício, a gente vai treinar o cabeceio. Então você vai tocar a bola na parede quando ela vir, você vai erguer com os pés, elevar ela a 2, 3 metros, um pouco acima da sua cabeça e vai cabecear. Você pode fazer esse exercício tanto no gol quanto com a parede, tá? O legal da parede é que a bola vai voltar para você mais fácil. Música 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 Agora eu gostaria de falar com você que quer melhorar o seu futebol e se tornar um jogador mais habilidoso. Se você quer ser o melhor jogador do seu time, você precisa conhecer o nosso programa de treinamento, técnica individual e método do drible, que vão ajudar você a se tornar o melhor jogador do seu time. Se você quer conhecer o nosso programa de treinamento, acesse o nosso site brasilianplayer.com e comece agora a mudar a forma como você joga futebol. Bom, o vídeo de hoje era isso, espero que você tenha gostado, se você gostou já deixa o seu like, compartilha com algum amigo que também gosta de futebol, se inscreve no canal porque isso ajuda muito que a gente poste mais vídeos. E é isso aí, espero no próximo vídeo, valeu, até mais!